Cuida da tua saúde, saúde, família, trabalho, não inverta a ordem, coma melhor, controla teu peso, dorme a quantidade de horas pra você descansar, se você tá dormindo pouco, isso afeta a tua performance, isso afeta a tua energia, vê bem com quem você tá andando, não anda em lugar de pessoas negativas, tóxicas, é ruim, envelhece, cuida bem do teu joelho, faz exercício físico, ó, vê bem o que você tá vendo na televisão, leia, termine os livros que você começou, a ler, volte nos livros que você deixou de lado, pegue os livros que você ainda não abriu, leia de novo, comece novamente, reestruture, ressignifique suas opiniões, longe de opinião, você pode, pensou melhor, mas você mudou de opinião, é, parei pra pensar, pensei melhor, eu não tenho medo de mudar de opinião, porque eu não tenho medo de pensar, você talvez não consegue agora, talvez você não consegue com esse grupo de ferramentas, talvez você não consegue desse jeito, mas você consegue, porque você tem inteligência suficiente, e você tem elementos e recursos suficientes pra conseguir isso, de uma determinada forma, não se bloqueie, não se limite, veja bem com quem você anda, veja bem quem são seus amigos, porque a maior parte dos seus resultados tem a ver com eles, e é muito pior perder tempo do que perder dinheiro, dinheiro é um recurso sem fim, tempo é um recurso com fim, finito, que cada ruga, que cada preocupação, que cada cabelo branco tenha valido a pena em 2023 pra 2024, que você seja exemplo nas suas atitudes, e que cada palavra que sai da sua boca sirva como nutrição, que alimente as pessoas, porque se você não tiver certeza de uma coisa, porque se você não tiver certeza de alguém, não julgue, e se não for pra contribuir, nem se enfie nessa enrascada, siga a sua vida, faça o teu, joga o teu jogo, seja forte, trabalhe, não enche o saco de ninguém, que 2024 vai sorrir pra você, vai sorrir pra você que resolve o problema, pra quem é proativo, pra quem olha a vida com uma perspectiva positiva, embora sem perder a realidade das coisas, estuda, se capacita, leia mais, termine os cursos, se envolva em grupos de pessoas melhores do que você, porque se você estiver no grupo de 10 pessoas bem sucedidas, você vai ser a 11ª, é inevitável, o ambiente molda, o ambiente treina, e o sistema ganha, então, já que você sabe disso, crie um sistema infalível para o seu sucesso, cuide da sua família, nenhum sucesso profissional vale um mau sucesso na sua família, saúde em primeiro lugar, cuida da tua mente, cuida dos teus pensamentos, a qualidade de vida que você vai ter em 2024, tem relação direta com a qualidade dos teus pensamentos, não coma muito, não coma muito, durma cedo, beba mais água, diminua o açúcar, se você é um cara que bebe muito, dá uma segurada, não coma comida inflamatória, olhe para a sua saúde, é o bem mais valioso que tem, porque todas as pessoas morrem, mas nem todas as pessoas vivem, envelhecer é inevitável, mas envelhecer com saúde é opcional, e você tem essa opção na palma da tua mão. Quem decide, até pode errar, mas quem não decide, já errou. Toda a emoção, raiva, medo, tristeza, culpa, elas não existem no real. Então a primeira coisa que você vai falar é o quê? Você está com medo? Isso não é real, isso não é real, é uma ilusão que você criou, é uma ideia de medo que você criou, mas isso não existe na realidade, só está existindo aqui na sua cabeça. E se você começar a vibrar com essa ilusão que você criou, como a sua mente cria a sua realidade, você passa a criar as situações que vão te trazer medo. Mas ele em si não é nada, ele é apenas um referencial que você tem na sua mente inconsciente, de que aquela situação te causa alguma preocupação, te causa algum temor, te causa alguma desconfiança. Porque o medo está ligado a desconfiar, a não acreditar em si. Uma das coisas que nos impedem de agir é o medo do fracasso. E se você já fracassou, não quer fracassar de novo. Por causa da dor, da decepção, muitos de nós não agimos porque precisamos da aprovação dos outros. Queremos que todos gostem de nós e nos aceitem. Estamos sempre nos conformando com menos do que merecemos. Não nos sentimos bem, mas simplesmente aceitamos. Inventamos algum tipo de desculpa para ficar tudo bem. Muitas pessoas gostam de se sentir o rei de sua área de conforto. Eles querem apenas fazer as coisas que sabem fazer bem. Há muitas razões pelas quais não agimos. Outra coisa que nos afeta é não querer assumir responsabilidades. Queremos que alguém faça por nós. Mas isso não é possível. E quando se vive a vida assim, algo dentro de você morre. Pergunte a si mesmo. O que você realmente quer? Não espere que as coisas se ajustem. Não espere tudo ficar certinho, perfeito. Não espere pela situação ideal. Nunca será ideal. Essa oportunidade que você tem hoje, pode não estar aqui no ano que vem. Nem depois, em outro ano, nem no outro, nem no outro, no outro, no outro, no outro. Este é o único momento que você tem. Este e só este. O que você vai achar quando decidir agir? Quando decidir seguir com a vida? Deixa eu te avisar. Será doidoso. Será desconfortável. Mas é assim que crescemos. Nunca fique satisfeito com você. Nunca. Investir tempo e esforço em você é a melhor habilidade que os humanos têm. E os animais não. Um cão pode ser apenas um cão. Uma árvore só pode ser uma árvore. Mas o ser humano tem um potencial ilimitado. Se esforçando e focando em você, só em você, você pode transformar sua vida em qualquer coisa que quiser. Muitos sairão desse universo sem deixar um só rastro. Ninguém saberá que existiram. E você? O que você vai deixar aqui? O que será diferente por você ter vivido aqui? Escute a voz que fala na sua cabeça, no seu coração. Não tente fazer como que tudo tenha lógica. Há muitas coisas na vida que desafiam a lógica. Tem coisas boas nesse mundo feitas para você. E ninguém pode mudar isso. Por quê? Porque isso foi feito para você. Só para você. Eles não podem pegar suas coisas, porque elas são só suas. Então, quando souber disso, quando souber que o que está procurando também está te procurando, não se preocupe. Não fuja com medo. Não pense que alguém vai roubar de você. Diga que sim, sim, sim para meus sonhos. Sim para mim. Sim, eu consigo. Sim, eu posso. Não se preocupe com que aprovem seu sonho. Esse sonho foi dado só para você. Se eles não podem enxergar isso, é porque não foi dado a você. Mas você será jogado no chão. No chão. Várias, várias, várias vezes. Mas com determinação. E sabendo que o que está fazendo é o certo, Então você tem tudo. E então, você recebe um significado especial e um poder arrasador. E você diz, eu me recuso a ser rejeitado. Eu vou com tudo. Eu serei implacável. Não importa quantos não eu vou receber. Não importa quantas vezes eu vou fracassar. Não importa quantos erros eu vou ter que suportar. Minhas derrotas não importam. Não importa nada, nada, nada do que eu já fiz. Porque eu digo, sim, eu posso. Eu posso. Porque eu posso.